Meu nome é Sibeli, eu tenho dois filhos aqui no Supera, o Pedro Lucas e o Davi. Nós moramos na cidade de Contagem. Inicialmente procurei o Supera por causa de uma queixa na escola, onde diziam sobre o meu filho estar desatento, precisando mais de atenção e foco nos estudos. Procurei, encontrei aqui na cidade de Betim. Os meninos estão aqui desde, então, tem um pouco mais de um ano. Nesse pouco tempo eu já consigo ver bons resultados, tantos nos estudos e no dia a dia. Hoje o que eu vejo que me atrai no Supera, ou que atrai os meninos. Eles sempre comentam das aulas que são dinâmicas, eles participam em relação aos jogos. São vários jogos muito interessantes. Das amizades que são feitas. Eu acredito muito no trabalho que está sendo feito e o quanto esse trabalho vai ajudar os meninos para toda uma vida. O trabalho do Supera é muito interessante porque foge um pouco do cotidiano dos meninos em relação à sala de aula. É bem dinâmico. Trabalha o tempo inteiro em relação ao foco, em relação à concentração, a desafios, estratégias, noção espacial. E quem ainda tem alguma dúvida em relação ao trabalho do Supera, eu indico, eu recomendo. E vem, vem conhecer, vem fazer uma aula experimental. Quem às vezes está passando por alguma dificuldade com o filho na escola, igual eu tive a dificuldade. Ou se tem algum parente, um idoso, porque tem turmas também, vem, conheça, faça uma aula experimental. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar e vem para o Supera. Vocês vão gostar. Tchau.